Olá amigos pescadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de Youtube sempre dando dicas ou mostrando uma aventura nossa um vídeozinho curtinho de alguma aventura nossa espalhada pelo mundo afora peço a todos que agora nesse momento rapidinho já dá uma curtida aí, compartilha, ativa a notificação porque se você der o joinha, o vídeo é mais visto, o Youtube entrega ele demonstra que as pessoas estão gostando e mostrando para mais pessoas, é mais visualização mais grana que arrecada o canal e essa grana vai toda para o Hospital do Câncer de Barretos, não fica nada aqui então você salva uma vida, me ajude que eu te entrego entretenimento e informação de graça e você salva uma vida, mas vamos lá pescaria, estou na Amazônia, muita gente perguntava pô, molinete, para pescar na Amazônia, claro que dá molinete é bom pra caramba, as pessoas tem uma mentalidade de pensar um paradigma de achar que molinete é equipamento para gente que não sabe pescar direito ou tem medo de pescar com carretilha porque não faz cabeleira nada disso se você tem um molinete de qualidade, também não pode ser qualquer molinete como também a carretilha que você vem para a Amazônia, também tem que ter qualidade o mínimo de qualidade a demonstração aqui é fazer uma pescaria na Amazônia com molinete para vocês perceberem, notarem, comprovarem como dá para fazer não tem problema nenhum para isso eu escolhi um Venator 2000 vai Johnny Hoffman, Marino Sports, molinete de carbono, abastecido com linha multifilamento 45 libras, é uma camuflagem da Saigon, Marino Sports, 45 libras aqui eu tenho uma isca animal, depois eu vou trocar por um pôper, eu posso pescar de molinete com qualquer tipo de isca artificial e gig, já falei para vocês aqui várias vezes no canal é melhor ainda porque a ponta da vara nunca enrosca na linha lá quando a gente está trabalhando mas enfim, vara Venator SE, 25 libras, 6.6 pés então você, com o conjunto equilibrado, com o tamanho não é universal o tamanho 2000 não é universal para alguns muda o tamanho, mas 2000 a 2500 dá para você fazer pescaria de Tucunaré Sul na Amazônia se couber 100 metros de linha, 40, 50 libras multifilamento é suficiente mas vamos lá, vou pescar então os Tucunaré Sul aqui na Amazônia com o conjunto de molinete mas antes, eu vou fazer uma coisa bem básica aqui para dar uma dica para as pessoas arremesso, tem muita gente que pega o molinete aqui e arremessa e faz assim e segura com o cabo assim, vou fazer de novo aqui, agora vou deixar soltar faz assim e solta a mão porque acha que vai ir mais longe, quem está começando não, não é assim, vou explicar aqui rapidinho para vocês como é que você segura o molinete na mão para pesca, principalmente dessa de peixes maiores esse pé do molinete, na verdade é a trava dele sabe aquele gatilho que a vara da carretilha tem? isso aqui é a função de travar na tua mão então dois dedos para frente, dois dedos para trás abriu a argola, colocou o dedo essa mão vai aqui molinete para o lado de cima, não de lado para mim para cima, paralelo ao meu rosto para cima então você vem aqui, para cá e com um movimento único e seco até o final eu faço o arremesso sem nunca tirar as duas mãos da vara caiu, eu vou pescar aí você fala assim, mas esse arremesso vai ser eu fiz o arremesso, ele vai dar no enrosco, vai dar na galhada, vai passar do ponto a carretilha você vai lá e coloca o polegar no carretel e aborta o arremesso o molinete você pode fazer duas maneiras para travar esse arremesso que vai errado se fez lá, está indo ainda vai passar, eu ponho a mão isso é um ponto e o outro, e depois, lembrando sempre que o que faz você ficar bom, quanto mais você pratica você vai ganhando agilidade vai ganhando o ato de repetir e pescar e pescar vai te dar experiência suficiente para você ganhar agilidade o outro fator é aqui fiz o arremesso, eu quero que a câmera vai mostrar aqui no detalhe o molinete, sem sair daqui fiz o arremesso aqui fiz o arremesso vai passar do ponto, eu ponho o dedo aí eu vou interromper o arremesso então é isso aí o que acontece posso pescar só com uma mão, arremessar também pode principalmente quando é um material mais leve mas eu estou falando de um equipamento pesado para a Amazônia 25 libras, isca pesada então eu sempre deixo as duas mãos mas se eu tivesse com equipamento mais leve eu posso pescar com uma mão também nesse caso aqui eu não recomendo porque é um equipamento muito pesado para que eu vou me esforçar com uma mão se eu posso usar as duas e ser melhor então está aí então você regula bem o freio qual é a vantagem do molinete? tem, é que o freio dele é mais suave ele nunca enterra a linha de multifilamento no carretel ele vai sair bem numa boa, bacana então aqui arremessei vou pescar outro detalhe é o seguinte tem gente que arremessa arremessa e fica com a vara aqui para cima não para aqui no meio olha lá a vara não para aqui no meio vem aqui até aqui é onde você para e não para com a vara aqui em cima senão você vai ter mais atrito no passador e o arremesso sai mais curto chega de conversa vamos pegar uns tucunaré animal do boné virado aqui para mostrar para vocês tucunaré azul de molinete na Amazônia vamos lá ele rebojou a primeira e pegou na segunda seguiu olha essa musiquinha do molinete eu acho que é legal aí ó na zara na animal olha olha como a criança chora não tem dinheiro que pague isso e está só no manzolzinho foi bem tranquilo olha que brabo olha como ele chora olha como o nosso amiguinho Invernato 2000 chora tem um vídeo hoje aqui no nosso canal especial para os pescadores de molinete está aí ó só na pontinha do bigode olha só o tamanho do tucunaré azul ele deu a primeira rebojada ele veio insistiu na segunda ele pegou olha aí ó só na pontinha do bigode viu pescando na Amazônia grandes tucunareias azul de molinete bom demais e a musiquinha que faz essa é a musiquinha do boné virado amigos isso isso vamos deixar ele ter cansado aqui de boa tem só uma galateiazinha na ponta na ponta lá está uma isca animal aí ó lindo o peixe isso que beleza hein mais um vídeo legal para vocês aqui dos açus amazônicos estamos na pousada de Itapará viu Itapará cansou a criança? isso animalzão cansou a criança? olha lá tem só uma galateia na beiradinha eles não estão pegando com vontade nesses dias eles estão dando só uma sugadinha ó ó amigos vou mostrar outra coisa para vocês aqui interessante ó que eu sempre digo que não forcem o peixe ó peguei mais um peixe olha como é que está essa galateia se eu forço preste atenção aqui ó ó ó se ele salta ó estava só no buraquinho aqui solto agora até nosso vídeo de hoje para quem pensa que não dá e para quem já pesca sim é uma certa homenagem grandes tucunaresa sul de molinete é o animal vamos para a água esse machão aqui ó ali segura aqui é é cerca também 200 e pouco dias por ano tem mais que aprender saber fazer o que faz né aí ó ó vamos mudar a cabeça o conceito tá molinete de boa qualidade é excelente para pescar também tucunaresa sul na Amazônia vou botar agora um popper para ver o que acontece e vamos seguir nessa brincadeira aqui no nosso canal hoje uma brincadeira suave aqui molinete tá umas diquinhas de molinete para vocês aqui na Amazônia vou já pegar um aqui agora tentar pegar um no popper molinete olha o peixe um peixe brabo tô com uma léa sul suzão molinete hoje amigos molinete deixa eu abrir um pouquinho essa fricção não há por que eu deixar ela tão travada viu olha aí ó vai puxando de volta aí Pinti que eu não vou forçar o peixe olha só olha só olha 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 vai bicho olha o cavalo isso 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 que a gente gosta de ouvir só a pontinha da garaté alcançou agora nós vamos embarcar o bicho que coisa linda hein amigos olha a cara dele aí que coisa linda hein meu filho olha lá olha lá de novo o que tá acontecendo aqui sempre tô frisando não forcem o peixe não forcem o peixe eles tão pegando não com aquela vontade toda olha aí ó só um anzol não tá nem fisgado o peixe e olha como é grande criança olha aí ó cavalo ó como o anzol tá solto aqui ó ó tá vendo o anzol tá solto não vou forçar aqui pra mim não o anzol tá praticamente solto deixa eu mostrar ele pra vocês aqui só queria demonstrar pra vocês que molinete é tudo de bom com o tucu no areia sul deixa eu tirar aqui de novo ele da água aqui olha aqui de novo ó só uma garatéia na pontinha pronto se força o bicho vai embora dá uma olhada no tamanho da criança aqui ó molinete olha aí olha a grossura desse peixe ó verdão ó cucuruto bonito lindo e maravilhoso do bonezito virado eu virei o boné aqui fiz uma foto já e agora vamos soltar ele na água aí ó não tem piranha vai embora vai vai de boa senão ele dá uma porrada aqui molha a câmera e já viu bom amigos esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal no youtube é tucu no areia sul na amazônia muita gente sonha só que eu quero dizer pra vocês que essas essas dicas que a gente dá aqui pescando tucu no areia sul na amazônia é a mesma pescaria aqui você pode fazer tucu no areia azul qualquer espécie tucu no areia só dimensionar o equipamento de de maneira por exemplo tô aqui com 25 libras o azul é 17 libras 14 libras 15 libras assim vai tá mas tá aí ó então é o seguinte gostou do vídeo vocês pescadores de molinete aí tá aí ó esse foi um especial pra vocês e pra quem tá começando de molinete e não tava sabendo manusear de maneira correta hoje foi um vídeo pra ensinar isso e provar que sim pescamos muito peixe grande na amazônia com tucu no areia com molinete também tá já ativou a notificação aí já se inscreveu no canal já deu seu joinha pra salvar uma vida porque toda a grana que a gente arrecada aqui do youtube a monetização do youtube vai tudo lá pro hospital de barretos do câncer tá bom então ó faça a sua parte aqui nesse canal você aprende cada vez mais melhora o performance da sua pescaria e você salva uma vida obrigado a todos até o próximo vídeo com peixe do boné virado ou dica do boné virado um abraço